Boa tarde, bom dia, boa noite, galeria do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em que nós encontra os dois vovôs do Brasil. E aí, tio? Tudo bem? E aí, linda? E aí, voa? Rapaz, ó, nós estamos atrasados. Eu vou precisar ir para Araraquara. A gente pode fazer vídeo amanhã? Tem problema? Mas cedinho não. Cedinho não? Não, porque... Cedinho não, porque ele tá dormindo. Cedinho? Cedinho não, porque ele tá dormindo. É? É fisioterapia. Vocês não vão acordar aqui? Pergunta para a Ana. Eu queria, mas pergunta para ela. A gente dormiu de ontem para hoje. E o que vocês vão fazer em Araraquara? Pergunta para ela. Tem compromisso? É que a Ana, é que a Ana, ela tá acostumada a ir no banheiro lá, e não vai nem no banheiro. E ela tá acostumada a ir no banheiro, pessoal. Vai doidinha que ela tá travada, vó. Ai, meu Deus do céu. Toma a pele que você vai ver. E vai dar minha sem querer. Não. Ô, vô, a gente tá morando lá ainda. Até sábado. Aí sábado a gente vem pra cá. Traz nossas coisas, tudo. Tá, eu preciso ver direito se vai fazer o mesmo sábado. Não, não vai dar, vó. É muito em cima, não vai dar, tá? Tem muita coisa. É, tem muita coisa, vó. Não tem nem prato ainda. É. Não tem copo, nada. Espera pelo menos pra nós ver como é que tá lá, ajeitar as coisas, e aí sim. Porque senão fica muito em cima, fica muito corrido. Dia 1 já, dia 2. Oxe. Até arrumar as coisas no lanche. É muita correria. Ô, ô, tio. Acho que não ia ficar com o fusquinha amarela, hein? Vai? Aquele que tava aí ali, viu? Aquele fusquinha amarela. O motor tava bom, né, tio? Parece que sim. Se der uma acelerada lá, tava bom, né? Parece que sim, mas tem que experimentar, experimentar. Ele leva numa oficina. Olha, assim, o bolo baixo. Uma, uma. Despenção, porque... Agora vocês ficam, né? E depois ele tem algum probleminha, vamos ver se eu não tem. Olha, eu sei que você conhece bem o cara, eu não sei. Não, eu vou dar uma olhada. Ele vai trazer aqui pra mim, eu vou levar lá no Tchê. Pra dar uma olhada. Agora vocês ficam no apartamento de vocês, ó. É, do Caio. Hã? Do Caio. Eu tenho que ir lá tratar o papagaio, o periquinho. No apartamento. Mas vocês têm casa alugada lá também? Não. Tem casa alugada lá? No apartamento. Hã? No apartamento. Eu fico lá no apartamento. No apartamento. No apartamento. Não, eu não sei o que ela tá falando. A gente fica no apartamento. Hã? O Caio tá pagando no apartamento? Esse que o Caio comprou lá, não é? É. Ou é o outro? Hã? É esse. É esse? É. Então vocês não pagam o lugar lá, não. Não, eu vou pagar aqui. É. Mas então. Hã? 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 Se por um acaso, atrapalhar alguma coisa lá, que nem de sexta e sábado, já coloquei. Já coloquei. Tá no lugar certinho. Tá errado. Pronto. Quer ver? Tá errado. É um pouquinho fora esse lado aqui, mas agora ficou melhor. Tá bem tapadinho. Já tá no lugar certinho. Hã? Se vocês querem, se vocês querem, vamos supor, na sexta-feira, de tarde, de livro, a Cátia, já instalou tudo melhor. Vocês não vão mudar aí sábado? Sábado. E tem que carregar alguma coisa? É. Arrumbaram pra parar e ter equipe. Tem, tem. E tem, a gente tá com tanta moeda. Juntou um monte de coisa. Juntou. Tem bastante coisa pra carregar. Hein? É. Vai ter que arrumar um caminhão pra trazer agora as coisas. Muita coisa. Vem vindo um caminhão lá de Ceará. Hã? Vem vindo um caminhão do Ceará. Com as coisas da Ana. A Ana tem... A Ana tá trazendo um monte de coisa lá que ela plantava. Pra vender tudo aqui. Papagaio tem aqui. Os bichinhos dela tem mais de sete cachorros. Tá vindo tudo. Vai morar aqui. Dez gatos. Gato? Tem uns onze. Nunca vi gostar de gato. Tem onze. Falou que vai trazer tudo aqui pro Voanésio. Vai trazer uns pro senhor aqui. Aquele bicho eu não gosto. Eu não gosto, né? Ele levantou de noite ali fora pra ir atrás de um gato hoje. Hoje? Não, ó. Então a gente divide, ó. Eles ficam com os... Viu, pai? O senhor fica com os cachorros e fica com o gato. Não fica muita coisa lá. Fica com os cachorros. Tem cinco cachorros, senhor. Vovô. Ó. O tio falou que te ajuda. É. O tio... Ele falou que todo dia ele vem aqui dar uma ajudinha. Descei aqui pro fundo, ó. Pelo menos não entra gato aqui. Eles olha o quintal, cara. Olha lá. Hoje de madrugada tinha alguém correndo aí na área de cueca atrás do gato. É. Que de madrugada foi? Ontem de noite. Então, meia-noite. Você aí, ó. Eu não sei se o gato... Ou ele pulou. Tava numa sete atua, pulou assim na coisa. Fez um barulho, né? E você escutou? Escutei. É lógico, você tem uma pancada daquela, né? Uma pancada assim. Você escuta. Dá pra ter tremeu as gás venezianas. Tremeu a veneziana? Tremeu. É uma coisa assim, né? Então, eu falei, o amor de Deus, que quisê sair quietinho, quietinho, quietinho. Abri a porta lá. Cheguei lá, eu ia pra tudo congelado, não ia nadar. Foi embora. Foi embora. Eu venho pra sair, pra dentro, quietinho. Que eu chego ali na porta, eu encosto a porta. Olha o tião lá, me olhando. Quem tava te olhando? Você. Vendo você abrir a porta ali, ó. Eu? Não. Eu que abri a porta lá. Então. E ali também? Quase abriu ali. Não. Ali, aquela da sala. Você tava mexendo ali no trinco ali. Hã? Você tava mexendo no trinco ali. Na porta da sala. Então. E onde é que você tava? Tava escutando você fazer barulho. Então, mas graças a Deus não era nada não. Assim, eu acho que é um ato que pulou aí, fez um barulho desse aí, né? Você ia lá na raia, de madrugada. Tava quase. Aí eu gritei, você vai lá, rapaz. Aí vem. Era uma meia-noite. Umas 11h40. Ele viu o gato. Não sei que gato. Só saiu de cirolinha pra fora do quarto. Olha. Ou era gato. Ou era gato que ele queria ver, né? Senta aí, senta aí. Não precisa falar baixinho. Por quê? Vou esperar. Depois que o Caio for pagar tudo que for dormir, vou sair lá fora e apagar até a minha rocha da safra. Fica gastando força. 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 Olha aquilo lá. Não precisa falar. Fica gastando força. Fica gastando força. Fica gastando força. Ai, meu Deus do céu. Então não foi gato nenhum, não. Ele tava com arte. É, foi lá pagar o negócio. Mas tem coisa, meu Deus do céu. Ó. Bom. A gente vai ir. Tá? A gente veio ontem. Dormiu aqui. Passou o dia com você. Sábado a gente já vai estar por aqui, tá? Tá bom. Tá bom? Escuta. Aí, ó. Você e a avó vai ter que dormir na minha casa, hein? Escuta. É. Não é não fazer o vídeo agora? É que a Ana tem um compromisso lá. Tá bom? Tá bom. Ó, então. Amanhã. Que hora que vocês vêm pra cá amanhã? Mais ou menos. Amanhã, eu acho que depois do almoço. Depois do almoço dele é de tarde. Ó. Ó. Pede pra ele vir em oito horas pra ele chegar na hora do almoço. É. É. Que hora? Não sei o que a Natália viu. Se tem alguma coisa certa. Pede pra vir em nove horas e vem depois do almoço, tio. Amanhã, né? Tava estrategando de fazer outras coisas. Eu te amo, sabia? Não tem problema não. Não tem problema não. Eu te amo. Vai. Vai. Amo você também. Eu sei. Tchau, linda. Tchau. Até amanhã, hein? Eu sei. Ou até quinta, qualquer coisa. Amanhã não pode, Farcante, fazer esse vídeo. Tá bom. A gente já promete que o homem, o homem que você não assistiu. Aí. Rapaz, a culpa é do Caio, viu? A culpa é desse neto que não faz o vídeo. Ó. Eu te amo. Tchau. Vai com Deus. Um beijo. Ah, vai tomar banho, tu. Que isso, mano. Que coisa. Que coisa. Gente, com Deus, todos. Quem quiser compartilhar, curtir, comentar. Faz aquele comentário bacaninha. Nos nossos vídeos. A gente agradece demais a participação de todos vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. A gente vai fazer vídeo com o Vanese. Fazer surfijo com o Vanese.